Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu estou passando para explicar sobre o décimo terceiro. No vídeo anterior, eu expliquei sobre o cálculo da primeira parcela, sobre o conceito do décimo terceiro. Hoje eu vou explicar na prática como que nós calculamos o décimo terceiro. Vamos lá? Primeiro ponto, pessoal. O décimo terceiro, quando você vai calcular, você precisa saber a admissão do seu funcionário e o salário que ele tem. Então, o nosso funcionário, ele foi admitido no dia 1º de julho de 2016, com o salário de R$ 1.500. Primeiro ponto, o décimo terceiro, ele recebe o valor do salário para trabalhar durante o ano inteiro. Agora, aquele funcionário que foi admitido no decorrer do ano, ele vai ter direito ao décimo terceiro proporcional, ou seja, proporcional aos meses trabalhados. Um ponto importante, para a gente saber quanto que o funcionário tem de direito, nós vamos ver a conta, a conta de quantos meses ele trabalhou. Primeiro caso, no arquivo, no estudo de caso, o nosso funcionário é o José da Silva, ele iniciou no dia 1º de julho. Com o salário de R$ 1.500. Vamos ver a contagem de quantos avos de décimo terceiro ele tem. Então, se ele entrou em julho, para ele ter direito, aquele mês ele tem que ter trabalhado mais de 15 dias, ou seja, igual ou superior a 15 dias de trabalho. Se ele iniciou no dia 1º de julho, ele tem direito ao mês de julho. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, o senhor José tem direito a 6, 12 avos. Então, vou pegar o salário dele, dividir por 12 meses. Quando eu divido por 12, eu vou saber cada avo de décimo terceiro, quanto que vale. Ou seja, cada mês trabalhado, quanto que ele ganhou. E eu vou multiplicar pelo número de meses que ele efetivamente trabalhou. No nosso caso, de julho a dezembro. Então, R$ 1.500, dividimos por 12 e multiplicamos por 6. Vamos pagar para o nosso funcionário R$ 750. Próximo passo. A primeira parcela, ela tem que ser paga entre 1º de fevereiro, até no máximo 30 de novembro. Então, já pagamos a primeira parcela. Então, pegamos o valor R$ 750, dividido por 2. Então, ele recebeu a metade, 50%. Ou seja, lá em 30 de novembro, imaginamos que vai até a máxima, a empresa já pagou R$ 375. Então, agora eu vou descontar dele esse valor. Na primeira parcela, o funcionário não tem desconto nenhum. Todos os descontos são apenas na segunda parcela. Então, agora eu vou descontar o INSS, que é a contribuição dele, o INSS, sobre o décimo terceiro. Eu verifico qual é o valor que ele teve de remuneração, nesse caso, R$ 750, é a nossa base. A nossa base do INSS, R$ 750. Ok, está aqui no cantinho. Aí, você vai pegar, vai entrar no Google e digitar, tabela do INSS 2016, vai aparecer a tabela que foi publicada lá em janeiro. Quando eu olho a tabela, esse valor de R$ 750, eu vou ter que aplicar o percentual de 8%. Então, R$ 750, vezes 8%, R$ 60. Então, o INSS descontado do décimo terceiro, R$ 60. Pronto. Vamos imaginar que esse funcionário não teve nenhum adicional de hora extra, não teve nada. Está fechado. Como que eu demonstro agora, quanto que ele vai ter que receber? Total de vencimentos, décimo terceiro, R$ 750. Vai aparecer lá no recibo de pagamento dele e na sua folha. Descontos, eu somei R$ 375, que ele já recebeu lá na primeira parcela, mais o INSS. Ou seja, de descontos, R$ 435. Quanto que o funcionário vai receber líquido? R$ 315. Ou seja, sempre, pessoal, a segunda parcela, ele recebe menos do que a primeira. Por quê? Na primeira não teve desconto. Então, o líquido que você vai depositar para ele é R$ 315. Lembrando que a empresa precisa recolher, você precisa fazer o recolhimento desse INSS até o dia 20 de dezembro. Essa é a data que você recolhe essa GPS no décimo terceiro. E para a gente fechar, eu quis colocar aqui só o depósito do fundo de garantia para você também aprender. O fundo de garantia, você deposita tanto na primeira parcela quanto na segunda. Se ele já recebeu de adiantamento R$ 375, então você já depositou junto com a primeira parcela o fundo de garantia. 8% de R$ 375. Ou seja, eu peguei o valor total que entendi de décimo terceiro, menos o adiantamento que eu já fiz. Então, a minha base de fundo de garantia é R$ 375 também. Vou aplicar 8% e vou recolher o fundo de garantia. Foi claro, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado. Se ficou dúvida, coloque nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.